Finalmente o melhor vilão de Boku no Hiro apareceu no anime. Nesse episódio, a luta dele contra o Midoriya começou. Eu já queria que tivesse terminado logo pra eu comentar logo de uma vez, porque era essa a minha intenção, só que eu falei, ah não, já que a luta começou, não terminou, mas enfim, né? A ideia era comentar essa luta. Por que que eu peguei a caneta aqui em cima, né? Mas antes de começar a falar desse episódio, mais especificamente desse personagem, o melhor personagem, e dessa luta, temos aqui recebidos, galera. Galera, temos aqui recebidos. Vou pegar dois por dois, com muito cuidado aqui, pra não acontecer nada. Olha só esses quadros de Boku no Hiro que eu recebi. Eles são laqueados aqui em volta, vazados aqui no meio, e os desenhos dele são em 3D. Deixa eu pegar aqui que tem mais alguns. Gente, por que que eu tô pegando com tanto cuidado assim? Porque esses que eu peguei aqui, eu vou fazer um sorteio. Aliás, eu já anunciei lá no Instagram o sorteio. É só seguir lá o perfil e conferir a postagem. Esse aqui, obviamente, vai ficar comigo, né? O All Might, ele vai ficar comigo. Mas, obviamente, se vocês também tiverem interesse, vocês podem conferir o site supimpacolecionáveis.com.br, que eu vou estar deixando na descrição. Não tem só de Boku no Hiro, tem também de outros quadrinhos de HQ, se vocês também se interessarem. Mas, vamos torcer pra que eles tragam... Por que que eu peguei a caneta? Vamos torcer pra que eles tragam mais quadros também de outros animes e mangás. E outra coisa aqui, eu tô pensando em voltar a ler o mangá. Agora que a guerra começou de vez, eu falei, mano, preciso voltar a ler. Preciso voltar a ler porque eu também tava meio morgado. Eu falei, ah, mano, muita gente também tava se sentindo dessa forma, né? Tava meio desanimado, com o Boku no Hiro no mangá. Só que agora, com essa guerra acontecendo, parece que o pau tá quebrando de vez. Então, tô querendo voltar a ler pra ver se eu volto a revisar semanalmente aqui. Diga aí nos comentários se vocês também voltaram a ler, se vocês não deixaram de ler, se vocês pararam de ler, se vocês estão querendo voltar a ler, se vocês já voltaram a ler. Diga aí nos comentários, pra eu ficar sabendo. Galera, vou pegar a caneta aqui de novo. Sem motivo nenhum. Galera, vamos falar aqui logo do melhor personagem, do melhor personagem eu não sei, mas do melhor vilão de Boku no Hiro, Gentle Criminal. O vilão youtuber. Eu não sei, talvez, parcialmente, seja tendencioso da minha parte falar isso, né? Já pelo fato do vilão ele ser, né? Querer tentar ser um youtuber de sucesso e tal, talvez seja, de fato, tendencioso. Mas não é só por isso. É pela originalidade do personagem. A gente, depois de tanto tempo vendo personagens, sabe? Com aquele mesmo discurso. Eu vou... O Shigaraki, por exemplo, eu vou destruir tudo. Eu vou tacar o caos no mundo todo. Eu só quero saber destruir. Aquela coisa bem clichêzona. Depois a gente veio, veio também o Overhaul, que por mais que ele não fosse, assim, louco, de pedra, né? Ele era um psicopata, provavelmente, né? Assim como o Shigaraki, provavelmente, também, seja. Enfim, né? Mas os caras são tudo louco. Os caras são tudo louco. O All For Us, assim, ele tinha um pouco mais de estabilidade mental ali. Era o mastermind ali do crime, né? Do mundo do crime, beleza, né? Mas tinha a sua valiedade lá com os poderes, etc. Mas pela personalidade, pela personalidade de cada um, nada se compara a esse. Nada se compara ao Gentle Criminal, que ele simplesmente quer se tornar famoso como um vilão. Mas ele não extrapola determinados limites. Ele também tem a sua régua moral até que ponto ele deseja ir em busca do sucesso. Ele não faz qualquer coisa pelo sucesso. Senão ele poderia matar um monte de gente ali e filmar aqui, ó, a cabeça de fulano de tal. Fazer um monte de coisa desse tipo. Mas não. Por que eu tô pegando a caneta toda hora, mano? Eu já fico com o celular na mão que serve pra isso. Aí eu tô pegando a caneta, não sei por quê. Nesse episódio, o objetivo dele é simplesmente invadir o festival lá da E-Way. Ele não quer nada além disso. Não quer matar ninguém, não quer roubar ninguém, não quer sequestrar ninguém, não quer fazer nada com ninguém. É quase que um vídeo de pegadinha que ele quer fazer. Olha aí, gente. Bem aqueles títulos que o pessoal adora fazer, né? Uma galera aí de pegadinha adora fazer. Invadir não sei que lugar e olha no que deu. É quase isso que ele tava querendo fazer. Se ele tivesse colocado e olha no que deu no final dos vídeos dele, certeza que teria bombado. E ainda dentro dessa originalidade do personagem, tem também o fato de que ele é extremamente atual. O vilão, a ideia do vilão é extremamente atual pro nosso cenário. Atual mesmo. Aqui, na vida real. Ele é um cara com quem a gente pode se identificar. Nem que você não faça vídeo pro YouTube, mas que você assista. A maioria que consome, né? Estamos aqui assistindo, estamos aqui fazendo vídeo pro YouTube. Então, é óbvio que gera uma identificação também a partir disso. E não só essa originalidade do personagem que ele também tem, né? A forma como ele atua, mas tem também toda a pegada clássica do personagem que é o estereótipo do vilão atrapalhado. Essas duas coisas unidas é o que forma o melhor vilão de Boku no Hero. Simplesmente isso, porque falando um pouco mais especificamente, né? Dessa pegada do vilão desajeitado, a forma como ele é introduzido pra gente dele lá jogando o chazinho lá, o café, o chá, né? Na xícara e aí pegando no olho da garota lá, pegando no rosto da garota porque o vento tá batendo, sabe? Tudo isso, ele nesse episódio também se atrapalhando, né? Quando tava saindo lá da loja falando mais do que devia. Tudo do personagem, toda essa caricaturização caricature caricatização caricatur caricatazinha eu não vou saber falar isso. cartunesco essa pegada cartunesca do personagem que quando o clássico e o original se chocam formam Gentle Criminal cara, muito cult muito cult esse vídeo tá muito cult e sobre a parceira dele Labrava a aparência dela claramente é de uma criança apesar dela ter 21 anos de idade porque uma pessoa que vê aleatoriamente só vê assim passa ali vê o que tá acontecendo o que que é isso aí não? é essa garota aqui que mora com esse velho aí mas tipo ela é tipo fã dele e foi morar com ele assim é a pessoa vai olhar que? cadê os pais dessa garota? mas não ela tem 21 anos de idade tudo bem tudo bem é o clássico lolly de 8 mil 8 milhões de anos claro não chega não precisa extrapolar nesse nível até porque eles não tão fazendo nada de obsceno né não? a gente não viu ainda as habilidades dela na prática ou já viu? acho que ainda não viu no anime tá pra acontecer no episódio que vem mas sobre a luta que começou do Gentle Criminal com Midoriya a habilidade dele é outro negócio que engrandece demais o personagem a originalidade com que é tratada a habilidade dele a individualidade dele dele conseguir transformar qualquer coisa que ele tem contato em uma em uma superfície elástica até mesmo o ar porque o ar obviamente né tem as suas moléculas de oxigênio hidrogênio caralho tudo aí carbônico tudo isso aí todas as químicas estão presentes no ar aí a gente sabe como é né tem água tem água no ar então ele consegue fazer com que até mesmo porque o ar não é o vácuo né tem essas moléculas aula de química aqui pra vocês ele consegue transformar essas moléculas em algo elástico também e consegue produzir essas camas elásticas de ar que são completamente originais é algo muito legal eu gosto pra caraca da originalidade que é a habilidade dele e não só no próprio ar né essa é a parada mais legal mas ele também obviamente vai fazendo isso com diversos outros objetos com o chão também conseguindo fazer com que o chão fique elástico pra que isso desestabilize o oponente fazendo com que objetos que originalmente são bem duros e bem pesados fiquem também elásticos como foi no começo da luta ali depois né quando migrou ali pra aquela área de construção o Midori ele teve que segurar aquela viga que eu fiquei mano por que diabos você teve que ficar sustentando aquela viga por tanto tempo tipo mano segurou não bateu não caiu no random que tava lá embaixo consegui proteger não me mascou joguei pra frente e continua a luta ficou lá 20% 20% mano não tinha pra que mano solta essa viga pelo amor de Deus mas claro que também teve a atuação por parte do Midori dele também colocando as técnicas dele em prática utilizando o acessório que foi dado a ele muito bom tava acontecendo mas não tava servindo de tanta coisa assim né o Gentle Criminal ainda tava na vantagem e outra coisa que também é linda nesse personagem é a própria fisionomia dele o físico a aparência do personagem é toda estilosa é toda estilosa o personagem é estiloso é carismático é original a sua individualidade é também original acaba mesclando também com o clássico vilão cartunesco tem tudo de bom esse personagem como vocês podem preferir Overhaul Overhaul quem é Overhaul cala a boca quem é Overhaul e quando eu faço os meus reviews eu tento fazer eles em separado quando eu tô falando de um anime ou de um mangá eu tento focar só naquilo falar só sobre aquilo e não falar sobre outros animes outros mangás ficar fazendo comparações nesse caso eu tenho que abrir a sessão eu tenho que realmente abrir a sessão porque não tem como eu não fazer a comparação com o próprio Luffy o Luffy também tendo a habilidade de se esticar no caso Gentle Criminal ele consegue esticar o ambiente à volta dele qualquer coisa à volta dele já o Luffy ele é feito de borracha então ele consegue se esticar mas não tem como não visualizar o Luffy quem sabe quando conseguir despertar a fruta dele também não conseguir realizar esse mesmo feito conseguir transformar o ambiente à volta dele em superfícies elásticas e quiçá as próprias moléculas presentes no ar não tem como imaginar isso não acontecendo é também uma possibilidade mas eu vou estar deixando o link na tela se você não viu um vídeo que eu fiz sobre o despertar do Luffy vale a pena ver mas esse foi o vídeo como eu falei estou a fim de voltar a comentar o mangá de Boku no Hero semanalmente vamos ver se eu consigo voltar a ler e me atualizar e semana que vem provavelmente como vai ter ainda a continuação dessa luta pode ser que eu também comente ela aqui no canal beleza? de qualquer forma deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos vou ficando por aqui até a próxima tchau tchau